Cláudia, olha o jeito Tá lindo, pode ir Tá no meio do caminho, você vem do meu lado aqui Olha aqui Tá lindo, bora O celular do seu amigo Obrigado Vamos, 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 gente Eu tô vendo um link que já tirou Ela já tirou também Obrigada Uma delícia que nada te dá Mas pensando que eu te fazendo jogar Tudo tempo me fala Mas pensando que a bandida O amor da sua vida Sei que tu quer se jogar Tudo tempo me perguntar Se eu quero dar amor Pode ser no carro Me perguntar Se eu quero dar amor Só me chamar Pode ser no carro Aluí, me entrega a cruz Ela entrega a cruz Chaciado no meu chá Silambuzando no meu chá Tem criança que te recito É Ah Puta, vaca, puta, interesseira Eu fazendo meu trabalho Escutando só besteira Sem talento, sem graça forçada Como é me ver com milhões dizendo Que eu não valia nada Mais uma, mais uma, mais uma só Eu só queria, mano, salve A Luís e saiu Eles dois ali A Luís, saiu na sua filha A gente tem uma conversação Eu só queria A Luís, a Luís, a Luís A Luís é brava e você vai Hã, 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 hã Bezes, pego na sua cara Que a Luís é brava e você vai Hã, hã Hã, hã Você é tão perfeito Lula, tira com a mão Você pode for aí, meu Vem, vem, vem Vai, vem, vem Hã, hã Calma, calma Calma, calma Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Que bom Vem, vem Vem, vem Vem, vem Gente, entrega pra todo mundo aqui O que não tem É cartão Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Obrigada!